Era uma vez O dia em que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto Das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais Quanta a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho E o remédio era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque é um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque é um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real E entender que ela mora no caminho e não no final É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque é um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque é um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Era uma vez Um anjo do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Botar cristalina Tem toda a inocência Vem, ó meu bem Não chore não Vou cantar pra você Vem, ó meu bem Não chore não Vou cantar pra você Vem, ó meu bem Vem, ó meu bem Não chore não Is she lovely Doesn't she wonderful Isn't she wonderful Isn't she precious Let's stay on one minute though I never tarded Love will be, ó Make it one and softly Isn't she lovely, made from love Isn't she pretty, truly the angels bear Boy, I'm so happy, yeah We have been heaven blessed I can't believe what God has done Cause He's giving life to one Isn't she lovely, made from love Long that I could have not been done Without You conceived the one Isn't she lovely, made from love Isn't she lovely, made from love Isn't she lovely, made from love Eu ainda estou aqui Perdido em mil versões E reais de mim Estou aqui Por trás de todo caos Em que a vida se fez Tenta me reconhecer No temporal Me espera Tenta não se acostuma Eu volto já Me espera Eu que tanto me perdi Em sanches ilusões Ideais de mim Não me esqueci Não me esqueci De quem eu sou E o quanto devo a você Tenta me reconhecer No temporal Me espera Tenta não se acostuma Eu volto já Me espera Tenta não se acostuma Eu volto já Me espera Me descuido Me desloco Me deslumbro Perco o chão Perco o chão Perco o ar Me reconheço em teu olhar Quero fio pra me guiar De volta De volta Eu ainda estou aqui Eu ainda estou aqui Eu ainda estou aqui Eu ainda estou aqui Não consigo olhar No fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações Que me levam com o vento e o pensamento Vem devagar outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre vou te amar Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Acabar Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar 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 De janeiro a janeiro Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar Não me diz exato quem tu é Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço O que te ignora eu te conheço Quando choveu Quando choveu Quando faz frio No outro plano Te devoraria É tal Caetano A Leona do DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou Pensando em você Fiz a violência Fez a violência Fez os dinossauros Sem pesar Sem pesar em nada Fez a minha vida E te deu Morrer Sem pesar Sem pesar nos dias Que me faz morrer Sem saber de ti Jogado a solidão Se quer saber Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Que eu quero o medo é viver Pra esperar, esperar E devorar você Que eu quero o medo é viver Pra esperar, esperar E devorar você Que eu quero o medo é viver Pra esperar, esperar E devorar você Que eu quero o medo é viver Pra esperar, esperar E devorar você Teus sinais Vem confundindo a cabeça Aos pés Mas por medo eu te devoro Teu olhar Não me diga exato quem tu és Mas assim eu te devoro Te devoraria Qualquer preço Quando eu te ignoro Te conheço Quando chove é quando faz frio No outro plano Te devoraria tal Caetano A Leona do DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou Pensando em você Fez Fez a minha lancha Fez os dinossauros Sem pensar Nem nada Fez a minha vida E te dei Sem saber Sem saber Sem saber De te jogar No assolinho Se quer saber Se eu quero Outra vida Não, não Sem saber Eu quero Que eu quero Que eu quero mesmo é viver Pra esperar Esperar e devorar você O que eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar e devorar você O que eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar e devorar você O que eu quero mesmo é viver 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 É todo sacrifício feito em seu nome Quanto mais desejo, um beijo seu Muito mais eu vejo gosto em viver Com o seu amor É luz que nem riqueza do meu destino O que eu quero mesmo é viver Viver é todo sacrifício feito em seu nome Quanto mais eu vejo Um beijo O amor O amor não grave em si Que letra, né? Que letra, que poesia O ser encantado O amor É estranho Não é fácil Não é fácil O amor Todo dia O amor 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 Eu era apenas eu, nada demais Chorava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais Você era você, tão especial Me olhava igual o sorriso de criança, esperando o presente de Natal Vi que era amor, quando te achei em mim e me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania, praia em carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Uh, 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 uh Você Somos verso e poesia Outono e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações Um só se fez Um que vale mais que dois Oh, days Ooh, ooh 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 Vira com ela que entrega Vira sim, assim vira que eu vi Vira pois ela me espera Vira pois ela estava ali Ela logo estava ali Eu veria as tardes Que sempre me faltarão Com miragens Com ilusão Se eu não posso ver Se eu não posso ver Ela andou e eu fiquei ali Ou será que fui eu que dali mudei Com os passos mudos Com os passos mudos De uma reticência E se eu não posso ver Isso eu não posso ter Isso eu não posso ter Eu fico imaginando Fico imaginando Fico imaginando Fico imaginando Fico imaginando Fico imaginando Ele está valendo Encontrei descanso em você, me arquitetei, me desmontei Enxerguei verdade em você, me encaixei, verdade eu dei Fui inteira e só pra você, eu confiei, nem despertei Silenciei meus olhos por você, me atirei, precipitei agora Agora eu quero ir, pra me reconhecer de volta Pra me reaprender, e me aprender de novo Quero não desmanchar, com teu sorriso bobo Quero me refazer, longe de você Fiz de mim descanso pra você, te decorei, te precisei Tanto que esqueci de me querer, testemunhar, o fim do que era agora Agora eu quero ir, pra me reconhecer de volta Pra me reaprender, e me aprender de novo Quero não desmanchar, com teu sorriso bobo Quero me refazer Eu que sempre quis acreditar, que sempre acreditei que tudo volta Nem perguntei como voltar, nem porquê Agora eu quero ir, quero ir Agora eu quero ir, pra me reconhecer de volta Pra me reaprender, pra me reaprender, e me aprender de novo Quero não desmanchar, com teu sorriso bobo Quero não desmanchar, com teu sorriso bobo Quero não desmanchar Quero me refazer, longe de você Abriu minha visão, o jeito do amor Tocando o pé no chão, alcanço as estrelas Tem poder, de mover as montanhas Quando quer acontecer, derruba as barreiras Para o amor, não existe fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar, e não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Que é livre pra voar, durar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver, mas não se separar A saudade vem, quando vem não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você, você me fez falta Sem, não é questão de aceitar Sem, não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sem, com amor nos dá asas Mas volta pra casa Mas volta pra casa Sem, não é questão de aceitar Sem, não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Abriu minha visão O jeito do amor Tocando o pé no chão Alcanço as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer Derruba as barreiras Para o amor Não existe fronteiras Tem a presa quando quer Não tem hora de chegar E não vai embora Chamou minha atenção A força do amor Que é livre pra voar Durar para sempre Quer voar Navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separa A saudade vem Quando ver não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você Você me fez falta Sim, não é questão de aceitar Sim, não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Sim, não é questão de aceitar Sim, não é questão de aceitar Sim, não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Sim, não é questão de aceitar 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 Sim, não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Sim, não há nada que eu possa fazer 1, 2, 30 Sim, não há nada que eu possa fazer E assim, não há nada que eu possa fazer O amor nos dá asas Não há nada que eu possa fazer Se a vida cansou de ensinar O sol, vê se não me esquece E me ilumina, preciso de você aqui O sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Tranquilo, que seja assim, amém O brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai O sol, vê se não me esquece E me ilumina, preciso de você aqui O sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que seja assim, amém O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, 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 vai Quem foi, 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 vai, 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 vai Quem foi, vai, 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 vai Cada um de nós tem o seu próprio jeito de ser Mas tudo o que foi feito só fizemos juntos Porque você ouviu a minha e eu a sua voz Tudo o que dissemos sempre teve efeito Mas sobra um outro aspecto O braço do direito é a busca do desejo Sem culpa, protegem as flores, seus espinhos Preferem os cactos que a solidão da noite assista a flor Quando se abre Mas eu só posso dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem teus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem teus braços Cada um de nós tem um enorme respeito E após tudo esse tempo que estivemos juntos Você lutou por mim E eu por você Tudo o que enfrentamos sempre temos um jeito tão nosso E é isso que eu adoro O inverno é o silêncio É quando a terra aguarda Protagem as flores Seus espinhos Seus espinhos Preferem os cactos Que a solidão da noite assista a flor Quando se abre Mas eu só posso dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem teus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem teus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já deitei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem teus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Tu É trevo de quatro folhas É manhã de domingo atoar Conversar e boar Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar Pra vida Ai, ai, ai Tu Que tem esse abraço A tua casa se decide Bater asa Me leva contigo pra passear Que eu juro Afeto e paz Mas não te faltar Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Quando aqui tu tá É trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa, conversa rara e boa Pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida Tu que tem esse abraço, casa se decide bater asa Me leva contigo pra passear Que eu juro afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Ah, eu só quero a vida, a vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu estás Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu estás É trevo nas quatro folhas É trevo nas quatro folhas, é É trevo nas quatro folhas É trevo nas quatro folhas, é Se alguém Já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca Pense bem Pense bem Pois é um dia especial Eu sei Que não é sempre que a gente encontra alguém Que faça bem Que nos leve desse temporal O amor É maior que tudo Do que todos Até a dor Se vai Quando olhar é natural Sonhei Que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei E acordei Nesse mundo marginal Mas te vejo E sinto o brilho Desse olhar Que me acalme E me traz forças Pra encarar tudo Mas te vejo E sinto o brilho Desse olhar Que me acalme E me traz forças Pra encarar tudo O amor É maior que tudo Do que todos Até a dor Se vai Se vai Quando olhar É natural Sonhei Que as pessoas eram boas Em um mundo de amor E acordei Nesse mundo marginal Mas te vejo E sinto o brilho Desse olhar Que me acalme Que me acalme E me traz forças Pra encarar tudo Mas te vejo E sinto o brilho Desse olhar Que me acalme Que me acalme E me traz forças Pra encarar tudo Que me acalme E me traz forças Pra encarar tudo Mas te vejo Mas te vejo E sinto o brilho Desse olhar Que me acalme E me traz forças Pra encarar tudo Estranho seria se eu não me apaixonasse por você O salvo iria a doce para os novos lábios Colombo procurou as índias Mas a terra visto em você O som que eu ouço são as giras do seu vocabulário Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri Quando eu chego ali E entro no elevador Aperto o doce que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Estranho mas eu já me sinto Como um velho amigo seu Seu ao estar azul combina com o meu preto de cano alto Se o homem já pisou Se o homem já pisou na lua Como ainda não tem o seu endereço O tom das minhas músicas que eu canto Pra tua voz parece exato Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri Quando eu chego ali E entro no elevador Aperto o doce que é o seu andar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje 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 Música O que é isso? Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama faltariam chicaras Me atrasaria só pra ficar de preguiça Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro Bonalisa Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor A vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta O quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou pra somar Ouvir dizer que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvir dizer que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi quando te conheci Ouvir dizer que quando arrepia já era Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu só entendi quando te conheci Pa, 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 da, pa, 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 pa Ela vai voltar, vai chegar E se demorar, I'll wait for you Ela vem e ninguém mais bela Oh baby, I wanna be yours tonight Sem botão no tempo, no topo, no chão Em cada escada, caminhada, de caminhão Seu horário não quer ser do onde estou Enquanto escondo a minha olheira pra colher amor Sala sem ela, tem janela em pleno e cerca de atenção Ela vem e ninguém mais, ela vem em minha direção Sala sem ela, tem janela em pleno e cerca de atenção Ela vem e ninguém mais, ela vem em minha direção Sem botão no tempo, no topo, no chão Em cada escada, caminhada, de caminhão Seu horário não quer ser do onde estou Enquanto escondo a minha olheira pra colher amor Sala sem ela, tem janela em pleno e cerca de atenção Ela vem e ninguém mais, ela vem em minha direção Sala sem ela, tem janela em pleno e cerca de atenção Ela vem e ninguém mais, ela vem em minha direção Música Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Que o sinônimo de amar é sofrer No aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres e milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansar O sentido da vida é encontrar E pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar, quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Que revelará o mistério que tem a fé E quando segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Do cego procurando a luz da imensidão do paraíso Quem tem amor na vida tem sorte E na fraqueza sabe ser bem mais forte E na fraqueza sabe ser bem mais forte E na fraqueza sabe ser bem mais forte Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério que tem a fé E quando segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso E o cego procurando a luz da imensidão do paraíso Quem tem amor na vida tem sorte E na fraqueza sabe ser bem mais forte Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar Que tenha fé Que tenha fé Mãe, tire o distintivo de mim Mãe, tire o distintivo de mim Me sinta até batendo na porta do céu Bate, bate, bate 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 na porta do céu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música Bate, bate, bate na porta do céu 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 Mãe, guarde essas armas pra mim Me proteja com seu véu A canina bem escura já me envolveu Me sinta até batendo na porta do céu Bate, bate, bate 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 na porta do céu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que lhe faça sentir alegria E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Lá, 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 lá Lá, 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 lá E hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua A qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Porque eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença Me deixa feliz Só hoje Hoje preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença Vai me deixar feliz Feliz Só hoje Que eu sou o causador da tua insônia Personas choram, eu sei que quase desespero Mas não sei porquê A noite é muito longa Eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? A vida é sempre um risco, eu tenho medo do perigo Lágrima de chuva molha o vidro da janela Mas ninguém me vê O mundo é muito injusto, eu tô plantando os meus problemas Que eu quero esquecer Será que existe alguém ou algum motivo importante Que justifique a vida ou pelo menos esse instante? Eu tô contando as horas E sigo ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites de suspense no meu quarto Eu tô contando as horas E sigo ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites de suspense no meu quarto Eu tô contando as horas Eu tô contando as horas Lágrimas de chuva molha o vidro da janela Mas ninguém me vê A noite é muito longa Eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer Será que uma coisa nisso tudo faz sentido Que justifique a vida ou pelo menos esse instante Eu tô contando as horas E sigo ouvindo o passo Quem sabe o fim da história De mil e uma noites de suspense no meu quarto Eu tô contando as horas E sigo ouvindo o passo Quem sabe o fim da história De mil e uma noites de suspense no meu quarto Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive dando meu chato Quem sabe a vida não sonhar Eu só peço adeus Que corpo de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Bobeira Não vivem a realidade Eu ainda tenho uma tarde Eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando na rua Eu troco um cheque Mundo uma planta de lugar Dirige o meu chato Como meu chato E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço adeus Eu só peço adeus Um pouco de malandragem Eu sou criança Eu sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu ando na rua Eu toco um cheque Mundo uma planta de lugar Eu enchenco o meu caro Eu ando na rua Com meu chate E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar E não conheço a verdade Eu sou poeba e não aprendi a amar Eu sou poeba e não aprendi a amar Eu sou peça a Deus, um pouco de balancar Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeba e não aprendi a amar Não, não, não Eu sou poeba e não aprendi a amar Tu sabe, eu ainda sou uma garotinha Eu sou poeba e não aprendi a ver A variety of video tools Eu sou poeba e não aprendi a amar 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 Amém. 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 Portas como ele. Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procuro encontrar Não sei onde está Você, você, você O vento faz Eu levar você As folhas caem Mortas como eu Eu Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Estou ficando velho e acabado Procuro encontrar Não sei onde está Você, você 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 Estou ficando velho e acabado Quem me conhece A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL